Se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sonho Daí então quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a ponte nos trouxe em sua cura Se o amor chegasse o mar existia E a madrugada acalentaria a nossa paz Fica Pobrisa fica, pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim que irá ficar Pra você guarder Um amor infinito Pra você procurei O lugar mais bonito Pra você eu sonhei O meu sonho de paz Pra você me guarder Demais Demais Se você não voltar Se você não voltar O que faço da vida Não sei mais procurar A alegria perdida A alegria perdida Eu 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 nem sei bem porquê Terminou tudo assim Ah, se eu fosse você Voltava pra mim Voltava pra mim Voltava sim Se eu fosse você Voltava pra mim 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 Obrigado.